Temos que chegar a este lugar. Ele nos quer maduros nas coisas de Deus. Ele nos quer chegando a um lugar de espiritualidade, onde nós não somos vítimas das circunstâncias, vítimas do mundo. Eu vou começar lendo no livro de Efésios, capítulo número 1, uma área da Bíblia que precisa ser bem entendida pelos filhos de Deus. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. Por essa razão, eu também, depois que ouvi da sua fé no Senhor Jesus e do amor para com os santos, não cesso de dar graças por vocês, fazendo menção de vocês nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, possa dar a vocês o Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dEle. E agora, o que você tem aí? É um ponto final depois da palavra dEle? O que você tem? Ok. Os olhos do seu entendimento sendo iluminados, para que vocês possam conhecer qual a esperança do seu chamado, e quais as riquezas da glória da herança dEle nos santos, e qual a excedente grandeza do seu poder para conosco os que cremos, de acordo com a operação do seu grandioso poder, o qual ele exerceu em Cristo quando o levantou dos mortos, e o fez assentar à sua direita, nos lugares celestiais, muito acima dos principados e potestades, e poder, e domínio, e todo nome que se nomeia, não apenas neste mundo, mas também naquele que há de vir, e pôs todas as coisas debaixo dos pés dEle, e o deu para ser cabeça sobre todas as coisas à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude dEle, que preenche tudo em tudo. Não é impressionante que é isso que Ele quer que saibamos? Eu não tenho certeza se você acompanhou a leitura, talvez eu li muito rápido, e você não chegou a notar alguma coisa aí. Ele diz que Ele orou a Deus para que o Senhor concedesse a eles o Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento, o conhecimento pleno e íntimo de Cristo. E então, depois disso, Ele começa a nos fazer saber do que Ele estava falando, sobre o que deveria ser o conhecimento. Ele queria tanto que nós tivéssemos essa percepção, Ele queria que nós tivéssemos revelação sobre essas coisas, e Ele queria que tivéssemos os nossos Espíritos inundados de luz para que pudéssemos entender estas coisas. Então eu vou passar de novo, porque se Ele quer que saibamos disso, e Ele acha que é tão importante que Ele orou para que Deus nos concedesse o Espírito de visão nos mistérios e segredos, é desta forma que a versão amplificada coloca visão nos mistérios e segredos. E Ele nos diz do que tratam esses segredos e mistérios. Eles tratam de Jesus Cristo e sua vitória e o lugar que Ele ocupa hoje e a sua conexão com a igreja. Por que Ele queria tanto isso? Sabem, muitos estudiosos da Bíblia dizem que temos inimigos em três reinos ou eles dizem que há três tipos de inimigos com que nós, cristãos, temos que lidar. Ele diz que são o mundo, a carne e o diabo. bem, se isso for verdade, um simples entendimento desta parte da Bíblia sobre a qual acabamos de falar vai te ajudar a lidar com todo e qualquer inimigo e todos os tipos de desafios que os cristãos enfrentam. E a propósito, há sempre aqueles que estão passando por desafios, há sempre aqueles que estão passando por algo. O tempo todo, ah, eu estou passando por desafios, eles nunca passam por aquilo, eles nunca estão bem. Toda vez que você os encontra, ah, estão passando por algo de novo. Por que eles não sabem onde estão, quem eles são e a conexão deles com o Senhor Jesus Cristo? Eles não sabem? O que você acha que Jesus veio fazer? O que você acha que Ele veio fazer? Certo, estão comigo? Eu posso ler de novo? Ok, dessa vez eu vou ler devagar. Eu li a primeira vez como vocês leem, e então, talvez deixam passar coisas. Eu vou ler devagar, porque eu quero que vocês peguem. Por essa razão, eu também, depois de ter ouvido o verso 15, da vossa fé no Senhor Jesus, Oh, obrigado, Senhor Jesus. Sabem, o Senhor acabou de sussurrar algo em meu espírito, que não existe esse tipo de coisa de ser fraco no Senhor, a não ser por falta de conhecimento. E se qualquer um tomar estas verdades e viver por elas, ele viverá vitoriosamente e reinará neste mundo em Cristo Jesus. Foi isso que o Espírito sussurrou no meu coração, no meu espírito. É maravilhoso como Deus fala conosco enquanto estamos falando. Aleluia! E ele disse isso para o nosso benefício. Em outras palavras, não importa o que você faz, qual o seu trabalho, qual é o seu negócio, qual é o seu ministério, o que ele está dizendo é que se você pegar estas coisas, você andará vitoriosamente e vai parar de olhar para as suas habilidades ou inabilidades, parar de olhar para elas. Isto é uma questão de autoridade? Estão ouvindo isso? E em segundo lugar, há algo sobre nós nós vamos chegar lá. Alô! Vocês estão aqui? Eu sei que vocês estão. Então ele continua, não cesso de dar graças por vocês, fazendo menção de vocês nas minhas orações. Ok, então agora ele vai falar pelo que ele está orando? Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, possa dar a vocês. Ele diz, eu oro para que Deus possa dar a vocês. o Espírito de sabedoria e revelação, conhecendo a ele intimamente e plenamente. Se isso não fosse possível, o Espírito não teria feito essa oração. A propósito, essas orações que você tem nas epístolas não foram orações apenas que Paulo fez em sua vida. Mas o Espírito de Deus pegou essas orações porque elas são importantes para a igreja. Elas são sopradas pelo próprio Espírito para a igreja através do apóstolo Paulo. Então ele continua, os olhos do seu entendimento, os olhos do seu entendimento, fica melhor dizer, os olhos do seu coração, sendo iluminados, inundados de luz. Ok? Iluminados. para que vocês possam conhecer por revelação, para que possam conhecer qual a esperança do seu chamado e quais as riquezas da glória da herança dele nos santos. Tremendas riquezas. Aleluia! E qual a excedente grandeza do seu poder para conosco, ou seja, são direcionadas a nós? Os que cremos, de acordo com a operação do seu grandioso poder, ele compara esse poder ao qual ele está se referindo com o poder operativo com o qual Jesus foi levantado dos mortos. Poder de ressurreição. Nem todos os demônios do inferno puderam pará-lo. Nada nesse mundo poderia pará-lo. nem mesmo o selo romano puseram uma grande pedra sobre a caverna para garantir que ele não sairia com 16 soldados e ele ainda assim saiu. Então, ele fala sobre esse poder no verso 20 que ele demonstrou, exerceu em Cristo quando levantou dos mortos e o fez e é aqui que eu quero que vocês notem e o fez assentar. Ele o levantou dos mortos e o fez assentar. Vem, ele o trouxe de lá e o pôs em algum lugar. Onde é isso? Ele o levantou dos mortos e o fez assentar à sua própria direita nos lugares celestiais muito acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e todo o nome que é nomeado não apenas neste mundo mas também no futuro. Que está por vir. Ele o trouxe da sepultura e o levantou dos mortos e o pôs em algum lugar. E a Bíblia diz que este lugar é nas regiões celestiais muito acima de todo o principado e potestade e poder e domínio. Deixe-me ler essa parte para vocês na amplificada. muito acima de toda regra e eu quero que notem porque a palavra que foi traduzida traduzida como principado é um pouco difícil ok? É um pouco difícil significa muitas coisas e é bom nós pormos todas as imagens juntas e entender o que Deus está nos dizendo. então quando você diz principado muitas pessoas não sabem o que quer dizer apenas pensam em demônios mas também há principados angelicais que são positivos não poderes demoníacos mas poderes angelicais de Deus que são principados mas a palavra na verdade quer dizer o primeiro em autoridade ela também significa o decreto de autoridade e isso faz muita diferença eu quero mostrar isso é muito poderoso vejam isso então na versão amplificada muito acima de todo governo então amplificada pega a palavra governo e significa duas coisas um é a autoridade que governa certo? mas em segundo lugar quer dizer os decretos pelos quais governam entendem? muito acima de toda regra não importa qual regra foi feita Jesus está muito acima de toda regra então isso se refere ao governo e as regras a palavra rule pode ser traduzida como governo ou regra Jesus Cristo foi assentado a bíblia diz que ele o fez assentar a sua própria direita nas regiões celestiais muito acima não apenas acima não um pouco acima mas muito acima de toda regra ele o fez assentar aí ok? você ainda está aqui certo? muito acima de toda regra autoridade e poder e domínio e de todo nome que é nomeado senhor querido sobre todo título todo título que possa ser conferido oh meu Deus Jesus tem um nome maior muito acima de todo governo todo e qualquer governo e suas regras muito acima de toda autoridade e poder e domínio e todo nome que é nomeado neste mundo e no mundo que há de vir o que quer dizer que ele foi posto ali para sempre e não haverá mudança neste mundo e no mundo que há de vir este é Jesus então quando você usa o nome de Jesus talvez você não saiba o que ele representa não há nenhum lugar para dúvida quando se usa o nome de Jesus e você tem que parar de questionar se você tem fé ou se não tem fé quando usa o nome de Jesus entenda isso entenda o ensino da fé tem feito muitos cristãos tropeçarem porque eles não entendem isso quando se trata do uso do nome de Jesus é uma questão de autoridade pense sobre isso quando você estava entrando tínhamos pessoas algumas pessoas controlando o trânsito certo alguns policiais lá o policial põe o seu uniforme ele não precisa de fé quando ele levanta sua mão você para a fé que o pôs lá no início foi tudo de que ele precisou e então a bíblia diz que Deus repartiu a cada homem a medida da fé tudo que você precisou para vir a Cristo Jesus foi entregue a você no dia em que você nasceu de novo você recebeu autoridade sobre todo o demônio das trevas você não precisa de ajuda para expulsar um demônio no exato dia em que você proclamou Jesus como Senhor sobre a sua vida cada demônio ouviu isso você lembra Jesus a bíblia diz que uma voz veio do céu e disse este é o meu filho amado a ele ouvi quem tudo que tem inteligência coisas vivas e não vivas Deus disse a ele ouvi este é o meu filho amado a ele ouvi isso foi tudo e no dia que você se tornou seu filho amado o mesmo decreto foi dado a ele ouvi a ele ouvi então isso tem sido dito sobre você a ele ouvi coisas coisas vivas e não vivas a ele ouvi Deus disse assim ele falou eles não podem desfazer muito muito acima de todo principado aleluia muito acima de todo governo sabe eu li uma boa tradução disso ontem eu estava lendo a tradução de west onde ele diz por cima e sobre todo governo jesus foi colocado por cima e sobre todo governo eu tenho vontade você sabe o que isso significa para nós ele está por cima e sobre todo governo ele diga isso eu sou do governo do céu diga de novo eu quero que encharque diga de novo diga eu sou do governo do céu ok agora não importa onde você vá nesse mundo certo onde quer que você se encontre lembre-se você é do governo do céu eu não me esqueço disso eu não me esqueço disso quando eu saio não importa onde eu vou não importa o quão próximo ou quão longe é seja dentro do país ou até dentro do ambiente quando eu saio eu sei e eu estou consciente que eu sou do governo do céu entendem é muito importante tem essa consciência carregue essa consciência você não é uma pessoa comum ok ok então eu já disse Jesus foi colocado lá ok e alguém pode se perguntar como isso se conecta a mim eu esse é Jesus sim esse é Jesus Efésios capítulo 2 veja aquilo foi o capítulo 1 ele estava falando de Jesus no capítulo 1 e então ele vai para o capítulo 2 e ele começa dizendo e vocês ele agora vai te trazer para isso e vocês foram feitos vivos diga eu estou vivo eu estou vivo eu estou vivo eu tenho consciência da vida eu tenho consciência da vida consciência da vida a vida opera em mim eu estou vivo eu estou vivo eu estou vivo cada fibra do meu ser cada osso do meu corpo cada célula do meu sangue são inundadas com a vida divina a vida divina eu estou vivo e vocês foram vivificados feito vivos vocês que estavam mortos em delitos e pecados vocês foram vocês estavam mortos mas agora estão vivos vocês estavam mortos agora estão vivos a vida opera em você entende porque ninguém consegue te matar porque a vida opera em você a vida opera em você em cada fibra do seu ser a vida opera em você irmãos e irmãs isso é uma consciência que Deus quer que tenhamos pense nisso você acha que Jesus morreu por nada eu sou um crente firme sobre o fato de que Jesus veio a esse mundo e que ele morreu por mim e que ele foi o filho de Deus em verdade e que ele se entregou por mim na cruz e que ele morreu como meu salvador e que Deus o levantou dos mortos para me dar uma nova vida e se ele veio e fez tudo isso não poderia ter feito por nada eu vou viver a minha vida para mostrar que o que ele fez não foi por nada nunca o homem morreu por mim você não sabe quem ele é é o criador do mundo inteiro o que fez todas as coisas a palavra diz e o verbo se fez carne e habitou entre nós e diz contemplamos sua glória a glória como do unigênito vindo do pai cheio de graça e de verdade aleluia o homem morreu por mim porque eu seria derrotado outra vez o homem morreu por mim eu nunca mais serei fraco aquele homem morreu por mim aleluia é por isso que eu quero pregar em todo lugar eu quero dizer a todos Jesus morreu por você e Deus o levantou para te dar uma nova vida nunca mais sofra a não ser por escolha glória a Deus eu nunca mais vou deixar a doença destruir o meu corpo porque o homem morreu por mim ele desistiu de tudo por mim ele achou que eu era valioso ele pensou assim ele pensou que eu era importante e então ele veio porque eu viveria uma vida infeliz ele achou que eu era importante para o pai então ele veio por mim e para sempre eu vou demonstrar minha gratidão vivendo para o sonho dele você pode dizer aleluia é assim que você mostra sua gratidão viva para o sonho dele recuse-se a ser derrotado pelo diabo e espancado pelo diabo recuse-se nós somos a semente de Abraão e eu vou deixar papai Abraão feliz a bíblia diz que ele nos verá veja você lembra do que o profeta Isaías disse ele disse ele verá sua descendência ele prolongará seus dias e o prazer do senhor prosperará em sua mão ele verá sua descendência prolongará seus dias ou seja ele prolongará seus dias pela sua semente e nós somos a semente de Jesus Cristo então ele prolonga seus dias através de nós a bíblia diz que seu servo justo foi cortado por causa dos pecados de muitos mas foi aí que acharam que tinha terminado mas depois disso ele vê sua semente e prolonga seus dias depois de ter sido cortado prolonga através de mim então quando eu apareço Jesus aparece a palavra diz que tinham terminado com ele mas então veio pastor Cris sim coloque o seu nome e diga então veio João Emmanuel quem quer que seja aleluia aleluia sente-se estamos abalando este mundo abalando este mundo sim e ele vos vivificou estando vós em delitos e pecados nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade doado o espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andamos outrora era a nossa maneira de vida segundo as inclinações da nossa carne fazendo a vontade da carne dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais mas Deus mas Deus diga mas Deus ou aleluia mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou estando nós mortos em nossos delitos nos deu vida juntamente você ouviu isso ele nos levantou juntamente com Cristo quando ele foi levantado dos mortos Deus me tinha em mente ele tinha você em mente fomos levantados juntamente com ele então ele diz e estando nós mortos em nossos delitos ele nos levantou nos tornou vivos juntamente nos vivificou juntamente com Cristo pela graça sois salvos e nos levantou juntamente e oh oh você viu isso? e nos fez assentar juntamente onde? Jesus no mesmo lugar muito acima de todo governo de toda regra e autoridade e poder e domínio alguém grite amém aleluia sabe quando cantamos aquela música eu queria ter um tempo pra cantar que você seja uma luz brilhando as nações que o seu reino venha para as nações e então ele diz que o seu reino vem em nós em nós eu penso sobre isso eu penso no mundo inteiro o reino está em operação em mim quando eu apareço o reino aparece uau 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 não há nada que não podemos fazer evangelho de mateus capítulo 18 estamos mudando coisas em todo lugar evangelho de mateus 18 em verdade também vos digo que se dois de vocês concordar na terra no tocante no tocante a qualquer coisa que vocês pedirem será feito a vocês por meu pai que está no céu xô 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 uau meu Deus meu Deus meu Deus pois onde dois ou três estão reunidos em meu nome ali estou eu no meio deles ele está falando da menor igreja a menor igreja é a igreja com dois ou três membros não dá para ser menor que isso o que a menor igreja pode fazer numa cidade vocês estão ouvindo algo não é nós vamos pôr isto para funcionar vejam ele diz para orar para adorar para adorar a Deus com entendimento é diferente de adorar com o entendimento adorar com entendimento ou seja saber o que você está fazendo se você quer adorar com entendimento então ele quer que você ore com entendimento orar com o entendimento quer dizer que você ora com a sua mente numa linguagem que você entende orar com entendimento quer dizer que você sabe o que você está fazendo e você sabe como está fazendo o que está fazendo agora quando você tem esse conhecimento de Deus no seu espírito e algo está acontecendo ou você quer que algo aconteça ou você não quer que algo aconteça como quer que você queira pegue seus irmãos outros dois ou três reúnam-se explique as situações estão me ouvindo não diga apenas concorde comigo concorde comigo e comece a orar explique as situações porque tem que haver uma concordância de coração não uma concordância de cabeça estão ouvindo explique as questões eles vão pegar a visão com você e então você diz em nome do Senhor Jesus Cristo nos levantamos contra esta coisa queremos isso mudado e assim vai ser sabe antes do meu pai morrer ele organizou um encontro comigo e estava falando sobre algo ele disse que ele percebeu que todas as orações que aconteceram na casa havia um certo quarto na casa todas as coisas todas as questões que preocupavam sobre tudo que acontecia na família naquele lugar se orava vem aquela certa sala era um tipo de altar da família sabe ele descobriu que nada sobre o que foi orado naquele lugar ele falhou em receber resposta esta foi a razão o que eu acabei de ler para você e em algumas ocasiões eu estava lá quando certas coisas pareciam difíceis e quase impossíveis orávamos sobre aquilo e a resposta vinha respostas notáveis algumas vem a minha mente agora mesmo é impressionante o que o senhor fez eu digo a vocês irmãos e irmãs não negligenciem o poder que vocês tem andando de um lado para o outro o que fazer o que fazer bem ouça muitos devem estar orando mas orar em concordância é uma coisa diferente não é suficiente dizer eu tenho 12 pessoas orando por mim naquele lugar eu tenho há 20 pessoas aqui orando por mim muitas pessoas podem estar orando sem concordância todos estão falando e você disse a eles irmãos vamos orar sobre algo eles não estão em concordância porque nem mesmo entendem as questões explique as questões explique por que as respostas devem vir assim pregue a mensagem a eles e quando você terminar já vão estar mexidos quando eu oro sobre alguma coisa quando eu chamo alguns membros para orar por exemplo eu não chamo apenas e digo senhores vamos orar sobre isso não, não, não eu explico certo e quando antes de eu terminar eles já estão assim sabe todos carregados sabe é como todos querem que algo seja feito e então começamos a orar se dois de vocês concordarem na terra no tocante a qualquer coisa que pedirem será feito não espere mais é assim que nós vamos mudar as nossas cidades mudar nosso ambiente estão falando de terrorismo em todo canto terrorismo 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 então nós também nos assustamos não já está ficando incômodo deixa eu explicar algo a você aleluia deixa eu explicar algo a vocês nos dias de Abraão a bíblia nos conta como na cidade de Sodoma as pessoas eram tão más e ímpias e os homossexuais começaram a dominar a terra como estão tentando se exaltar hoje e então Deus enviou dois anjos a Sodoma a bíblia diz que eles estavam andando pelas ruas em Sodoma os anjos passavam pelas ruas em Sodoma as pessoas não sabiam que os anjos de Deus que vieram para destruição para destruir a cidade de Sodoma estavam passando pelas ruas e quando ficaram satisfeitos decidiram livrar Ló e a sua família e destruir a cidade inteira você percebe que podemos convidar anjos e fazê-los patrulhar as ruas e podemos dar a eles as ordens para varrer esses terroristas e levá-los às mãos da lei e garantir que lá na lei haverá aqueles inteligentes dispostos e patriotas o suficiente para tomar uma ação por que nos comportamos como se nós fôssemos vítimas não somos vítimas somos vitoriosos estão me ouvindo já está na hora de orarmos corretamente e começarmos a mudar coisas no mundo não podemos correr como todo mundo algo acontece estamos correndo sem o Espírito Santo sem Jesus não já é hora de dizer não para o diabo aleluia você ainda está aqui você vai efetuar essa mudança ele disse onde dois ou três estiverem reunidos não espere até domingo no seu encontro de célula você pode tomar ações tomar ações de quantos precisamos dois dois duas pessoas em concordância podem fazer mais do que duas mil pessoas em desunião então você vai usar isso e antes dessa conferência acabar você pode tomar ações sobre certas coisas você pode pensar em qualquer coisa que vier à sua mente e começar a se alegrar porque você sabe como resolver muito acima de todo o governo toda a regra o que é isso? que organização fez ou disse algo que trará desvantagens para você e você não quer isso? não entramos em pânico não importa o que aconteça não entramos em pânico porque podemos mudar tudo podemos mudar qualquer coisa apenas relaxamos eles dizem o que querem dizer o que nós dizemos é o que vai acontecer nós temos a última palavra você vai usá-la você vai usá-la então eu quero que você escreva aí eu vou usá-la escreva aí eu vou usá-la e quando Deus fizer algo conte aprenda a testemunhar compartilhe testemunhos nunca é bobagem compartilhe testemunhos conte a história porque entenda isso você precisa saber disso nem todo demônio conhece você está surpreso? entenda isso essa é uma das coisas que o Espírito Santo teve que me ensinar muitos anos atrás porque eles não sabem de tudo não sabem de tudo então nem todo demônio te conhece então ok conhecem agora oh ela é uma crente é uma daquelas cristãs sim mas eles não sabem o que há dentro de você você está cheio de medo você tem treinado você sabe o que fazer vão ter que testá-la então a primeira coisa que você faz quando chega num ambiente novo é começar a testemunhar os demônios que estão perto vão transmitir a mensagem vão ouvir você imediatamente começar a contar aos outros aquele cara ah foi ele que fez isso foi ele que fez aquilo você lembra do que o demônio fulano de tal contou isso foi ele que fez eles começam a espalhar a mensagem imediatamente se enchem de medo e tomam cuidado com você porque são figuras orgulhosas e não querem cair em desgraça muito orgulhosos então não querem cair em desgraça e mantém distância mas se você não testemunha eles não sabem o que Deus fez na sua vida eles começam a ficar ao redor sabe jogando pequenas coisas em você sabem e você encontra pequenas distrações em toda a sua vida por causa desses demôniozinhos que não sabem quem você é testemunhe a bíblia diz que eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho testemunhe alguns anos atrás sabe quando eu saí em cruzadas nas vilas remotas Deus me disse nem todos conhecem você quando você chegar lá testemunhe sabe ele disse testemunhe deixe que ouçam o que eu fiz na sua vida ele disse quando você começar a falar ele disse o medo vai paralisá-los e vão enviar mensagens aos outros quando você aparecer você ouve o demônio dizendo sabemos quem você é não nos mande sair daqui ouviram sobre você ouviram aqueles que não ouviram quem é você não precisa dizer nada comece a testemunhar o testemunho e vão dizer pare 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 e você diz saia em nome de Jesus aleluia você ainda está aí ok vocês entenderam isso vamos lá a Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador semeie no nosso ministério com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos este é um ministério independente e por isso precisa da sua participação inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos seja um multiplicador desta visão a Soso Produções Tchau.